Antes mesmo do primeiro mês do ano terminar, 40 acidentes com queda de postes já foram registrados no Maranhão. 23 deles aconteceram em São Luís. O último causou queda de dois postes e um grande congestionamento na avenida Jerônimo de Albuquerque. O fornecimento de energia precisou ser interrompido para parte das residências da região. Em que soubemos do acidente, providenciamos de imediato uma equipe de emergência para ir ao local e isolar toda a área para evitar acidentes mais graves. Cada poste custa em média 4 mil reais. De acordo com a Equatorial, a reposição deles deve ser custeada pelos causadores da queda. A Equatorial, ela providencia todas para identificar o condutor e ou o proprietário do veículo para arcar com os prejuízos. Ao todo, no ano passado, 1.525 casos foram computados pela Equatorial. O número é muito menor do que o registrado em 2019, que teve 2.242 ocorrências. Geralmente, quem bate em poste, está em alta velocidade, perde o controle do carro, derrapa e vai colidir com o poste. A avenida Jerônimo de Albuquerque é uma das vias da capital com o maior número de ocorrências envolvendo queda de postes. Também estão na lista as avenidas dos holandeses Daniel de Latouche e São Luís Rei de França, além das estradas da Maioba e de Ribamar. Segundo especialistas, a maior parte dos acidentes é causada por infrações cometidas pelos condutores. Com as chuvas, os cuidados precisam ser redobrados. A tendência é que os carros tenham mais aquaplanagem. Então, você vai perder a sua aderência com a massa asfáltica. Então, com chuva, é primeiro verificar os pneus do seu carro, se estão embostados, se não estão carecas, e manter a velocidade da via.